Cemitério aberto Túmulo vazio, onde está o corpo? Nenhum olho vinho, estou preocupado Digo desesperado, onde ele está? Só o anjo do céu pode me responder Onde ele está, nem eu posso ver Ele levantou, só o lençol bastou Aqui não está Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado Como levantou, se ele foi sepultado Morto não anda, morto não ouve Morto não fala Se não acredita, ele ressuscitou Pois a pedra caiu e ele se levantou Agora ele anda, agora ele ouve E é você quem se cala Não está mais aqui, está em todo lugar Convencendo o bandido que é um erro roubar Tá curando leprosos, tá falando com o mudo Que acabou de curar Não está mais aqui, está em todo lugar Mas sarando as feridas O aflito a chorar É voltando o caído Libertando o oprimido Que ele veio salvar Eu vi o seu corpo E ele foi mutilado E ele foi mutilado Como levantou Se ele foi sepultado Morto não anda Morto não ouve Morto não fala Se não acredita, ele ressuscitou Pois a pedra caiu e ele se levantou Agora ele anda Agora ele ouve E é você quem se cala Não está mais aqui, está em todo lugar Convencendo o bandido que é um erro roubar Tá curando leprosos, tá falando com o mudo Que acabou de curar Não está mais aqui, está em todo lugar Mas sarando as feridas O aflito a chorar Levantando o caído Levantando o caído Libertando o oprimido Que ele veio salvar Ele ressuscitou Ele ressuscitou E vivo está Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou E vivo está Ele ressuscitou E vivo está Ele ressuscitou E vivo está Ele ressuscitou Ele ressuscitou Não está mais aqui, está me